Fala camada, beleza? Olha eu aqui outra vez É, seguinte, esse vídeo está sendo feito de última hora, tá? Devido aos comentários que eu recebi no último vídeo Que seria do unboxing dessa webcam Nottec Que eu estou utilizando ela agora pra gravar Aí o cara resolve ficar tocando Tá, eu vi muita gente falando assim Ah, o áudio ficou ruim É... galera, é unboxing? Não tem que ficar bom ou ruim? Eu não tenho que editar pra ficar melhor Se eu editasse o áudio pra ficar bom Não seria unboxing Entendeu? Foi por isso que eu deixei naquela qualidade Porque eu estou fazendo unboxing testando Tanto a qualidade da imagem quanto do áudio da câmera Nesse unboxing vocês acabaram descobrindo que o áudio não é bom A qualidade da imagem da câmera é boa Inclusive eu não estou utilizando Luzes aqui pra poder melhorar a imagem, tá? Eu deveria ter feito isso Mas como está sendo de última hora Acabei não fazendo Então, bom É... por isso que eu deixei naquela qualidade Eu não quis tratar Pra vocês terem a sensação real do que é o webcam Tá? Tanto que eu gravei É... o vídeo lá do Ubuntu Exatamente com essa webcam E o áudio eu usei do meu celular como eu estou usando agora Eu pensei em fazer isso aqui Mas aí eu seria infiel ao processo da coisa Tá? Então assim É... equipamentos eu estou comprando com o tempo E fora assim Ah tá, mas a qualidade do áudio ainda não está boa Bom, é o que eu tenho pro momento Tá? Eu ainda não tenho microfone Não consegui comprar ainda Se fosse inclusive pelo fator grana Hoje eu não teria o canal Dois anos e meio mal me rende alguma grana Não dá pra eu comprar equipamentos bons pra eu poder continuar gravando Aí você deve estar se perguntando Ah, eu quero ganhar dinheiro com o canal? Quero É... eu tenho contas pra poder pagar E vai que esse canal me rende grana o suficiente Pra inclusive Alguns de vocês trabalharem comigo Então assim Eu tenho pretensão de comprar mais equipamentos Todo equipamento que eu comprei até hoje pro canal Eu comprei do meu próprio bolso É... eu não mexo só com o canal Tá? Eu trabalho fora Já gravei vídeos inclusive que eu postei Eu estava indo pro trabalho E... Ah, nessa parte de lição Por hora eu não pretendo melhorar Eu pretendo melhorar Talvez sim, mas não agora Eu tenho outras preocupações Ah... o Jonathan grava Edita melhor do que eu Claro Ele é inclusive profissional nessa parte Eu não Eu tenho outras Áreas em que eu atuo E... então tá É... é somente pra poder explicar pra vocês Por que que o áudio ficou ruim Então assim Eu apelo até pra questão do bom senso Unboxing Não tem que editar vídeo Tem que ser original a coisa Passa com essa moto logo Enfim Isso é um exemplo básico inclusive Eu não tenho um ambiente pra poder gravar Já falaram comigo Ah, por que que eu não investo No estúdio? Grana pra isso, né? É outra coisa O canal em si Eu espero que ele traga dinheiro Exatamente pra isso Ele tem que ser autossustentável Tá? Precisa alugar um estúdio pra poder gravar? Beleza Vamos alugar um estúdio pra poder fazer isso Precisa de mais equipamento? Vamos comprar então pra poder melhorar Então é isso Ah... no vídeo de amanhã Que na verdade seria o vídeo de hoje Eu vou explicar os equipamentos que eu pretendo comprar pro meu canal Tá bom? Ah... pretendo comprar placa de vídeo HD Ah... placa mãe melhor Processador melhor Tem um monte de coisa que eu pretendo comprar Inclusive até um microfone mesmo Desses profissionais Mas é caro Então isso vai acontecendo com o tempo Eu não sou igual um youtuber Por exemplo, tem um youtuber que tem dois anos e meio E vive só do canal Meu canal não rende grana assim Beleza? Então é só pra poder explicar pra vocês Um abraço e... Falou! Falou!